Olá Romeiro, olá Romeira, dá uma olhadinha, colina do horto do Padrinho Cícero, olha ele aí, o servo de Deus, aquele que nós temos muita, mas muita devoção naquilo que ele faz intercedendo a Jesus, a nossa mãe das dores, pela nação Romeira, dá uma olhadinha, horto do Padrinho Cícero, nesta romaria da mãe das dores de 2024, bastante Romeiro, aqui na colina do horto, em Juazeiro do Norte, e nós vamos fazer uma sequência de vídeo maravilhosa aqui pra você, viu Romeiro? Hoje, dia 14 de setembro de 2024, o horto aí lotadinho, muito Romeiro, muito visitante, chapéuzinho tradicional do Romeiro ali, que vem pra esta romaria, muitos Romeiros ali subindo os degraus, pra tá ali ó, subindo lá no entorno da imagem do monumento, passar ali em volta do entorno do cajado, show, hein? Tá lindo, tá lindo o horto do Padrinho Cícero, bastante, bastante Romeiro, hein? Sem contar também que na sequência nós vamos descer também lá no estacionamento, pra ver ali os ônibus de Romeiro, né? Pra gente ver ali alguns Romeiros também, alguma caravana, né? Tem muita, muitos ônibus, já vou mostrar aqui pra você, dá uma olhadinha lá no estacionamento, olha o bondinho ali, o teleférico, também, show, hein? Tá lindo, tá lindo o horto do Padrinho Cícero, olha o teleférico passando ali, você já usou desse equipamento, Romeiro? Se já, coloca aí nos comentários, comentários, olha como tá lindo ali o estacionamento, muitos ônibus, a movimentação do Romeiro também na entrada, ó, tá lindo, lindo demais, hein? Show! Vamos dar uma voltinha aqui na colina do horto do Padrinho, vamos ver toda a movimentação, olha o Romeiro ali fazendo fila, pra subir ali nos degraus e lá pro monumento, show, hein? Maravilha, maravilha, vamos dar uma voltinha, vamos ver o Romeiro, nessa voltinha vamos ver ali embaixo daquela cobertura, olha o casal ali tirando foto, show, hein? Todo registro, toda festa que o Romeiro faz aqui em Juazeiro do Norte, em cada Romaria, lindo demais, lindo demais, maravilha, hein? Dá uma olhadinha aí, o Romeiro com toda alegria, né? E você, Romeiro, é quem abrilhanta a nossa cidade, né? Essa cidade de fé, de trabalho, olha o casal ali, registrando ali, a sua presença na colina do horto do Padrinho, show, hein? Show! Já peço pra você aí, coloque aí nos comentários, da onde você tá vendo o vídeo, qual o seu nome, qual a sua cidade, qual o seu estado, coloque aí, diga aí, Rony, meu nome é fulano de tal, estou vendo o vídeo aqui, da cidade tal e do estado tal, coloque aí, pra gente ver até onde chega, né? Os vídeos, o conteúdo que a gente vai produzindo por aqui, pra gente tá divulgando, né? Também, por que não dizer? A terra de Juazeiro do Norte, a cidade milagrosa do Padre Cícero, da Mãe das Dores, de São Francisco das Chagas, tá lindo, hein? Lindo, lindo. Então, coloque aí nos comentários, seu nome, seu estado, sua cidade, você tá vendo esse vídeo, você está aqui em Juazeiro, você está, não pôde vir pra essa Romaria, se você já veio pra alguma Romaria, coloque também aí, eu já fui, Rony, em fevereiro, Romaria do Nossa Senhora das Candeias, se você veio pra Romaria do Padre Cícero, coloque aí. E se você vai vir, né? Também, pra próxima Romaria, que é pertinho dessa, a Romaria de nós, de Finados, né? Romaria de Finados. Então, é sempre uma alegria receber você, Romero, Juazeiro, de portas abertas, com toda alegria, né? Fica linda a cidade de Juazeiro com a sua presença. Olha a quantidade, né? De Romero aí, sentadinho, descansando um pouquinho, fazendo sua visita, tomando um sorvetinho, show, hein? Tá linda demais, linda demais. E ensolarado, tá quente aqui no... Tá quente em Juazeiro, então você, Romero, sabe, né? Se hidrate bem, se hidrate bem. Leva bastante água, pra estar evitando qualquer transtorno. Veja aí que você também pode estar ajudando ao Ordo do Padre Cícero aí, com essa rifa, que custa apenas 20 reais. Fiz um vídeo exclusivo, mostrando aí, como você, Romero, faz pra estar participando desse sorteio, desse carro zero quilômetro, como também ajudando na manutenção, construção de banheiros, tudo pra melhoria, aqui da colina do Horto, e também pra melhor lhe acolher sempre, né? Aqui em Juazeiro, de maneira muito especial, no Horto do Padrinho, show, hein? Veja aí, veja aí, muitos Romeiros, graças a Deus, tá lindo demais, hein? Romero ali, sentadinho, aqui nessa cobertura, nessa sombra, um ventinho frio, vem, passando. Olha a fila que o Romero faz ali, pra subir, lá no entorno, da imagem do Padrinho. Show, hein? Com toda paciência, com toda alegria, com toda animação do Romero. Vai vendo aí o Romero. Tá lindo demais, hein? Vem aqui, olha. Por trás da imagem do Monumento do Padrinho, muitos Romeiros, colina do Padrinho, tem uma fila aí que anda, lentamente, mas o Romero é paciente, pra tá visitando, pra subir ali no entorno da imagem do Padrinho, pra registrar ali o momento. Show, hein? Lindo demais, lindo demais. O Romero, você sabe que é você quem é a brilhante nesse lugar. E já mando aquele abraço pra você, Romero, da Paraíba, do Pernambuco, do Piauí, da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe. Forte abraço pra você, Romero, do nosso Norte e Nordeste. Porque também não dizer do Ceará. Logo após, aqui, amanhã, dia 15, será o dia da procissão de Nossa Senhora das Dores. E, basicamente, o Juazeiro vai amanhecer a segunda-feira, sem a presença do Romero, mas vai ficar aí de registro, aqui no canal Rony Observador, toda a cobertura desta Romaria. Certo? O Romero ali que já fez a sua visita. E outros ali, a filazinha que anda lentamente, o Romero pacientemente. Vai estar lá, pertinho do Monumento do Padrinho. Show, 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 hein? Deus abençoe você, Romero. Se você, por acaso, veio aqui e veio pagar alguma promessa, coloque aí também nos comentários. É sempre interessante. Está testemunhando as graças recebidas. Caso você tenha alguma palavra para dizer de ânimo, de esperança, de fé, coloque aí também nos comentários, tá bom? Fique bem à vontade. Esse espaço é seu, viu? Olha, um grande grupo de Romeiros aqui. Lindo, hein? Show de bola, show de bola. Olha aí, maravilha. Grande grupo de Romeiros aí. Show de bola. O fotógrafo aí. Pronto. Show. Então, olha. Romero aí que veio de Agrestino, no Pernambuco. Registrando aí, tirando a foto. Levar para a sua casa, para a sua cidade. Você viu aí o registro dele, você. Forte abraço, Romero do Pernambuco. De Agrestina. Show, hein? Maravilha, maravilha. O Romero aqui que faz a festa. Nesta Romaria 2024. Show, hein? Muitos Romeiros. Muitos Romeiros. Está lindo o horto do Padrinho Cícero. Né? O Romero ali de diversos estados e cidade. Forte abraço, mais uma vez, com as bênçãos do Padre Cícero, da Mãe das Dores, de São Francisco das Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Padrinho Cícero, servo de Deus. Rogai por nós, rogai pela nação Romeira. Deus abençoe. Vamos para o próximo. Tchau. Tchau.